Agora a gente vai então de entrevista e nós vamos receber aqui a deputada Janaína Pascoal do PSL e ela nos fala sobre a emenda ao PL 529 de 2020 de autoria do governador chamado de reforma administrativa que extingui várias autarquias. Deputada Janaína Pascoal, bom dia, boa tarde, acho que já, né, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Eu pude acompanhar o restinho da entrevista anterior e esse tema é da maior importância mesmo quando nós precisamos votar um PL do Executivo para liberar um empréstimo para seguir com as obras no Tietê. Eu fiz uma visita bastante longa a todas as obras que já estavam em andamento e até no final acabei votando contra o projeto porque entendi que muitas das obras eram, vamos dizer assim, superficiais no sentido de não enfrentar o problema. Nós temos vários problemas estruturais. Um deles é a falta de saneamento na cidade de Guarulhos que, muito embora esteja agora melhorando a situação junto à Sabesp, por muitos anos ficou sucateada em termos de saneamento básico e ainda no ano passado mais de 90% do esgoto da cidade de Guarulhos ia direto para o Rio Tietê. Então isso precisa ser enfrentado. A população de Guarulhos precisa ouvir bem os candidatos para analisar quem é que vai enfrentar essa situação. Eu fiz uma visita também à Sabesp em Franca e nós pudemos avaliar como a legislação do Conama, que esse professor que foi ouvido agora mencionou, precisa ser revista, porque, por exemplo, eles mudaram uma normativa para impedir que a Sabesp de Franca pegassem os resíduos sólidos do tratamento da água e transformassem em adubo. É algo que eles vinham fazendo com muito sucesso em Franca. Por força de uma mudança de normativa, ficou proibido. Então, assim, é uma seara muito abandonada no nosso país e muitas vezes, muitas regrinhas conflitantes e quem cuida de saneamento, cuida de saúde, cuida de dignidade humana. Então, muito importante o tema que vocês acabaram de abordar. E não sei se mais importante ou tão importante quanto o tema que vocês me convidaram para abordar, que é o PL 529, o Poder Executivo, que já está em discussão na Casa. Exatamente, deputado. Vem tramitando há 46 dias. Hoje, nós seguiremos em discussão. Eu preparei uma emenda aglutinativa para que as pessoas compreendam. O regimento interno da Casa, ele prevê uma série de possibilidades de modificações no projeto que chegou originalmente. Então, houve as emendas lá que a gente apresenta, que são chamadas emendas de pauta, que são avaliadas pelas comissões. Infelizmente, por uma falta de abertura do governo para fazer um debate técnico, não houve uma análise mais detida das mais de 600 emendas que os parlamentares apresentaram. Eu apresentei também várias emendas. O relator biônico, que eu brinco que é relator biônico, o relator especial que foi nomeado pelo presidente, rejeitou todas as emendas, incrivelmente, inclusive as que ele mesmo apresentou. O deputado Alex de Madureira apresentou emendas ao projeto e depois, na condição de relator especial, ele afastou até mesmo as emendas que ele apresentou, que é algo muito curioso. E eu preparei nesses vários passos que o regimento permite, uma emenda aglutinativa, tirando daquele rol de entidades a serem extintas, a FURP, o Oncocentro, o Inesc e o ITESP. Eu não tenho nada contra as demais empresas, aos demais institutos, não é isso. Mas eu procurei dar prioridade àquelas que estão diretamente relacionadas à saúde, que atendem, vamos dizer assim, que prestam serviços diretos mesmo à população mais carente e algumas em que eu entendi que haveria um maior consenso na casa. O ITESP, por exemplo, eu sinto que todos os deputados são favoráveis a retirar o ITESP do rol das entidades a serem extintas. A minha equipe fez visitas ao ITESP, constatou a seriedade do trabalho. Eu já vinha trabalhando e defendendo a FURP e o Oncocentro desde o ano passado, quando saiu na imprensa que o governador iria extinguir. O Inesc, eu conheço porque advoguei muitos anos para a população mais carente e realmente é um órgão que faz todos os autos de investigação de paternidade no estado de São Paulo, faz esses serviços para a descensoria pública, para aquelas pessoas que dependem da justiça gratuita. Então, não me parece lógico, nem inteligente, querer extinguir serviços que atendem a população mais carente. Essa emenda, eu venho colhendo assinaturas nela já há mais de uma semana e temos já 22 assinaturas, alguns colegas que já disseram que estão chegando e vão assinar também, mas eu estou sentindo uma resistência muito grande dos partidos que se dizem oposição ao governo. O PT já disse que não vai assinar, o PSOL já disse que não vai assinar. Eles alegam o que, deputada? Quem disse que não vai assinar alega o que? Então, eu conversei diretamente com os líderes do PT e do PSOL. No caso do PT, o deputado Barba diz que a bancada entende que ou tira todas as empresas ou não tira nenhuma, que eles não veem sentido em fazer uma emenda para salvar essas empresas, essas entidades, que não são todas empresas, que eu estou tentando salvar, entendeu? Então, eles dizem assim, ou tira tudo ou não tira nada. Eu não sei se é mesmo só isso, se tem a ver com o fato de eu ser a autora, aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu respeito a decisão das várias bancadas, eles decidiram dessa forma, mas para mim a mentalidade, com todo respeito, é algo estranho, porque se a gente tem a chance de salvar alguma coisa, e eu não vi ninguém falando contra salvar a FURP, salvar o Oncocentro que cuida de cânceres, de pessoas carentes, eu não consigo entender por que não tentar, por que não tentar. Mas eu respeito, no caso da bancada do PSOL, a deputada Mônica num primeiro momento tinha assinado, eu até agradeci muito, depois ela disse que fez uma reunião de bancada, e a bancada foi contra assinar, pelo que eu entendi, pelos mesmos argumentos da bancada do PT, e aí a colega pediu para retirar a assinatura, e obviamente, eu respeito os colegas se querem assinar, se não querem assinar, imediatamente eu risquei a assinatura da colega, mas assim, eu tenho insistido nessa necessidade de assinar essa emenda glutinativa, seja para salvar pelo menos essas entidades, seja para que nós consigamos um dia a mais para discutir com o governo, porque assim, se eu tiver as 63 assinaturas, e apresentar essa emenda glutinativa, suspende o procedimento ali no plenário e a gente ganha, vamos dizer assim, mais um dia, então assim, vamos supor que isso aconteça na quinta-feira, a votação só vai ficar para a semana que vem, são mais dias para os técnicos do governo terem que prestar esclarecimentos, terem que dizer de maneira mais precisa quem vai prestar os serviços, a justificativa do projeto veio muito vaga, um projeto gigantesco, um projeto que mexe em várias frentes, né, e as justificativas muito vagas, e tendo uma insegurança muito grande no que concerne a segurança mesmo na prestação desse serviço da população, além desse problema todo envolvendo as empresas que eles querem extinguir, eles estão fazendo uma reforma tributária sem precedentes no estado de São Paulo, a imprensa não está olhando detalhadamente para isso, eu conversei também com os líderes da esquerda que num primeiro momento ficaram felizes achando que a reforma tributária estava tirando mais dinheiro de quem é muito rico, por exemplo, né, deputado Barge interpretou que aumentar o imposto causa-mortes seria algo bom, algo como tributar a herança de milionários, eu expliquei para ele que essa mudança vai incidir sobre todas as heranças, né, dos milionários, dos que têm um pouco, dos que têm quase nada, então assim, mesmo quem tem uma casinha vai pagar mais, entendeu, quem tem uma poupancinha vai pagar mais, então é uma reforma que vai vitimar muito a classe média que é aquela que é a população que é esmagadora a maioria, vai punir os bem pobres encerrando esses serviços, vai punir a classe média que é aquela que tem uma casinha, que tem uma poupancinha, que faz um plano de previdência privada, entendeu, e a imprensa não está dizendo isso. Sim, deputada, esse projeto de lei, ele tem trazido bastante desconforto, tanto que foram registrados ali mais, 623 emendas, ou seja, então, tem todos esses itens aí contra esse projeto de lei, pedindo alterações, pedindo mudanças. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, de como a senhora sente, então, o parlamento para aprovação desse projeto, para rejeição desse projeto. Olha, quando o projeto chegou, ali no plenário mesmo, eu fui conversar com o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, eu falei, deputado, eu já li o projeto quatro vezes, não tem cabimento reunir tanto assunto incompatível, o governo precisa separar esse projeto em quatro, cinco, para que nós possamos analisar. Falei, eu, por exemplo, tem partes com as quais eu concordo, que eu votaria assim, de cara, mas tem partes que são inadmissíveis, então, precisa dividir. Ele olhou para mim e falou assim, ah, se eu dividir isso aqui vai demorar um ano, eu já tenho os votos. O projeto tinha chegado fazia um dia, ele olhou na minha cara e disse que já tinha os votos. Como quem diz, não preciso dar satisfação nenhuma. E desde aquele momento, eu tenho subido a tribuna, tenho colocado nas minhas redes, olha, eu quero saber, por exemplo, quem vai prestar o serviço, hoje prestado pelo Inesc, eu quero que vocês expliquem quais foram os estudos feitos para aumentar tantos impostos de transmissão causa-mortes, né? Eu quero que vocês expliquem por que que estão fazendo mudanças tão significativas nas agências reguladoras. Então, assim, as minhas perguntas foram todas técnicas, todas técnicas, né? O governo não respondeu nada, 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 nada. Hoje, receberemos às 14 horas o secretário Mauro Ricardo que, pelas informações que saem na imprensa e até pela assinatura do próprio projeto, é o autor intelectual do projeto. Então, eu tenho a esperança de que o secretário traga um pouco mais de transparência para esse processo, entendeu? Muito embora não seja membro da comissão de finanças, que é a comissão que vai receber o secretário, eu tenho aqui uma lista de perguntas a fazer, já falei com o deputado Wellington Moura que me garantiu a palavra, é uma alternativa do deputado, mas eu acho que é, vamos dizer assim, de bom tom, comunicar ao presidente, então já comuniquei ao presidente que vou participar, conversei com o deputado Nascimento, que é o representante do PSL, se me faltar tempo, se ele me cederia parte do tempo dele, porque quem é membro tem mais tempo, tem o dobro de tempo, quem sabe o secretário esclareça um pouco o porquê dessa pressa, o porquê desse proceder que eu considero inadequado, sabe, de não dar satisfações, e o que eu posso lhe dizer, o governo diz que já tem os votos, então que não precisa dar satisfação para ninguém, isso é o governo que está dizendo, o que eu sinto, eu sinto muitos colegas descontentes com alguns pontos, então, por exemplo, a bancada do PT, do PSOL, a colega deputada Lefi, do PCdoB, eles têm aquele inconformismo com as demissões decorrentes das extinções das várias empresas, os colegas do Novo, por exemplo, eles estão muito incomodados com o aumento de impostos, o aumento de CMS, o aumento do imposto de doação, de transmissão causa-mortes, eles estão incomodados com essa parte, então, olha que interessante, a esquerda está preocupada com os empregos, mas não se importa com o aumento de impostos, o Novo, né, está incomodado com o aumento de impostos, mas não é favorável à extinção das empresas, eu estou preocupada com o encerramento de serviços importantes para aquelas pessoas muito pobres, que não tem sindicato, que não tem representante, que não tem condição de ter ninguém fazendo lobby, ainda que se usa essa palavra num bom sentido, então, assim, o governo conseguiu desagradar todo mundo, sabe, se eles mandam um projeto, agora é a reforma tributária, poderia haver um pouco mais de consenso, não, agora é a reforma administrativa, não, agora é uma reforma em termos de procedimento judicial da Procuradoria do Estado, porque tem um capítulo inteiro mudando a maneira da Procuradoria do Estado, por exemplo, recorrer, esse pedaço é bom, esse pedaço é necessário, eu votaria sim nesse pedaço, mas não voto no resto, então como é que faz, entendeu? Daí a minha insistência desde o primeiro dia de que o governo deveria separar esse projeto pelo menos em quatro. deputada Janaína Pascoal do PSL, obrigado pelas suas informações no jornal da Rede Alespe aqui hoje e eu espero que nos próximos dias a gente vai escutar não só a senhora mas outros deputados porque com certeza esse assunto ainda vai ter muito desdobramento. Eu fico à disposição como sempre e agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos à população, fiquem com Deus. Uma boa tarde, deputada. Obrigada, deputada, bom trabalho hoje. A todos nós, amém. Obrigada.